estamos mudando constantemente quando paramos um pouco para pensar sobre tudo que vivemos toda nossa trajetória de vida nós vamos notar que todas as experiências contribuíram para nós sermos quem somos hoje mas o que é isso o que é essa formulação de pensamento a partir de nossas experiências no brasil uma expressão mais de sete está sendo muito utilizada e mais no âmbito profissional no âmbito empresarial para falar sobre mudança de pensamento e foco e objetivos só que na verdade isso não é tão novo assim como parece lembro que no primeiro semestre da faculdade nós estudamos sobre modelos mentais modelos mentais é a maneira de pensar de cada indivíduo é algo muito particular ela é formada pelas experiências que nós temos tanto práticas como teóricas que fazem todo o nosso pensamento todas as experiências agirem e moldar alguns gatilhos que nós pensamos mais rápido e entendemos melhor a nossa maneira de ver o mundo onde eu quero chegar nessa explicação na verdade eu te convidar para que você possa organizar suas ideias organizar todas as experiências passadas e possa moldar o seu mindset sem traumas com certeza houveram muitas situações difíceis nas nossas vidas isso é natural todo ser humano passou por situações difíceis porém nós temos que abrir nossa mente para entender as situações como experiências e não como um peso que vamos carregar e gerar traumas que pode atrapalhar muito nossos pensamentos ea maneira de ver o mundo é hora de olhar para o futuro eliminando as más experiências entender como aprendizado e poder levar isso em nossas mentes como coisas que não devemos repetir olha as coisas boas que fizemos que realmente valeram a pena e multiplicar essas coisas para ter melhores resultados caso algumas atitudes que tenham gerado sequelas em nós ou em alguém também é muito necessário que sejam saradas assim nós podemos seguir um caminho sem traumas e podemos ter uma visão do mundo totalmente diferenciada e desenhar nosso modelo mental para ter uma visão vencedora espero que essa dica tenha sido bem entendida tem sido bem captada de vamos deixar as coisas que não servem para trás mas se esquecer porque servem de aprendizado e as coisas boas pode multiplicar ok como fazemos isso isso é questão de exercício questão de gestão diária do nosso tempo da nossa meditação e de tudo que vamos fazer na nossa vida qualquer dúvida deixa comentários aqui dá um gostei aqui no nosso vídeo e breve vamos estar lançando mais vídeos para vocês muito obrigado